A nota fiscal da torre, tá aqui o endereço, tá aqui o CREA Certo, eu só quero ler, seu favor Tá aqui o CREA, tá aqui o documento do terreno, vai lá Só o município Tá aqui o CROQUIA, a planta baixa, tá aqui a planta alta E tá aqui o Alvará Expedito pelo município Pelo município, tá aí Tá aí Certo Então você tá vendo aqui, né? O Alvará de construção, liberado, assinado pelo município Aí é montagem Montagem? Montagem? É o que? Montagem? Essa aí é a assinatura do sacretado de obra O mesmo, a forma é boa Acontece que não tem um de ocupação do solo do meio ambiente Quem foi que me pediu essa aí? Cadê a sua notificação? Quem foi que me pediu? Ah, não tem nenhum prato Não, demora aí O que foi exigido? Eu vim aqui e conversei com você O que foi a notificação da secretaria dele Qual é o documento que tá faltando? Alô? Segundo o senhor Meu comandante Me dê atenção que ele tem Meu comandante Meu comandante Comandante, deixa eu lhe mostrar Tem um documento que foi pago ao vará E tá aqui o documento que ele me pediu que eu comparecesse à secretaria pelo fiscal. Tudo isso aqui a prefeitura nos solicitou e nada mais até agora. Foi agotado irregularidade. Não teve notificação. Senão não teria sido embargo do tempo. Vamos para a delegacia resolver. Delegacia. E qual é a autoridade que esse cidadão tem para levar para a delegacia? Qual é a autoridade? O delegado é a pessoa que resolve os conflitos de ordem administrativa. A gente está levando ele dizer que nós vamos para a delegacia. Que história é essa? A gente está convidando ele e ele aceitou ele. Rapaz. Isso é uma pouca vergonha desse governo que não faz nada, rapaz. Vamos lá na delegacia lá. É o que o delegado está querendo aparecer. Delegado está lá. Delegado está lá. Posso entrar assim? Pode sim.